Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Global Labs hoje, eu já tô até aqui logado porque teve algumas mudançazinhas no Doza. Hoje eu ia fazer um guia dele, eu não tenho certeza se é uma boa ideia fazer um guia pra ele já, já que a calacia ainda tá muito nova e tá recebendo mudanças aí nos patches, mas... Enfim, foram algumas mudançazinhas no combo de movimentação, deixa eu passar skill por skill pra vocês aqui. A primeira mudança aconteceu no frente F dele, que é esse dashzinho que dá um chute no final. Essa mudança diminuiu o tempo de recarga da skill de 7 pra 5 segundos. É interessante porque é uma skill que a gente usa bastante na movimentação do Doza. É a skill que buffa a tua defesa e é uma parte importante da tua movimentação. Mais interessante do que isso foi no fluxo do botão esquerdo, que é... Essa skill aqui, essa skill aqui, o fluxo do botão esquerdo depois de você soltar qualquer dash. O que mudou nela é que agora você consegue spamar ela mesmo fora do cooldown, que significa que eu posso ficar dando dash, botão esquerdo, frente F, botão esquerdo, dash, botão esquerdo, espaço, botão esquerdo, dash, botão esquerdo. Ficou muito mais fácil de movimentar em longas distâncias com a classe. Apesar, é claro, de ser desprotegida, como muita gente tava falando que a movimentação do Doza tava um pouco estranha, Eu particularmente não achei tão estranha assim, é mais uma classe que você tem que combar várias skills pra se movimentar, não diferente de outros assassinos que já existem no jogo. Mas sim, essa mudança deixa um pouco mais fácil, principalmente pra quem tá grindando em spots de early game, que vai poder ficar conectando isso aqui toda hora. Outra mudança que aconteceu vem na conexão do dash pro lado com o botão direito, no caso, o botão direito é a skill do combo. É uma conexão estranha, porque pra você poder usar essa conexão, o outro botão direito que é, esse aqui tem que tá no cooldown, mas quando você usa, ao invés de começar do primeiro hit do botão direito, ele já tá começando do segundo hit do botão direito, o que, é claro, vai diminuir um pouco do dano, mas também aumenta um pouco da fluidez, é que pode aumentar o DPS num combo, por exemplo. Se você dá um engage aqui, pá, derrubou o cara, deu o dash pelo reflexo e depois já conecta com o botão direito. Ficou mais fluido fazer isso aí. Outra mudança bem pequena é que agora, quando você usa o shift espaço, ficou mais fluido encaixar o botão direito da derrubada, que é o... essa skill aqui. Antes tava tendo um bugzinho, que quando você usava shift espaço e apertava o botão direito no último movimento, você não conseguia conectar essa skill. Agora você consegue, é só uma correção bem pequena. Também teve uma correção bem pequena do botão esquerdo, pra ser sincero, eu nem entendi direito. Mas, aparentemente, o botão esquerdo, aparentemente aquele fluxo do botão esquerdo foi corrigido, porque não tava ativando em algumas situações. Principalmente depois de usar o C, eu acho que não tava ativando direito, agora tá. Também, coisa pequena. Mudanças boas, acho que a mudança mais impactante é você poder usar o botão esquerdo, depois de qualquer dash, pra linkar melhor a tua movimentação. Mas não é muita coisa que vai mudar, quebrar a classe de um jeito ou de outro. Aquela história, ainda é a primeira semana, então mais mudanças podem acontecer, a galera tá dando muito feedback negativo do movimento dele, e é claro, tem mais skills pra chegar, então vamos ver onde que o Doza vai parar. Continuando aqui, também teve mudanças na Guerra das Rosas, mudanças interessantíssimas na Guerra das Rosas aqui. Tem todo um textão aqui, como sempre, agradecendo o feedback de todo mundo que jogou na Preciso. A partir de agora vai começar a temporada regular da Guerra das Rosas, no caso a partir do dia 14, e já vai entrar com um patchzinho aprimorando um update para as estratégias e mecânicas da Guerra das Rosas. Pra começar, o Altar do Espírito, que é aquela mecânica que você atacava ele pra garantir buffs pra todo mundo, ela foi reformulada. Antes ela começava logo no primeiro segundo da guerra, que você já podia rushar aquele altar. Agora vai ter que esperar 10 minutos pra você conseguir começar a rushar esse altar pra pegar buff pra todo o time que tá pegando aquele altar, digamos assim. Essa é uma estratégia essencial, se não me engano, na guerra que eu participei com a Oxion. Foi parte da estratégia da Oxion levar a guild deles pra rushar esse altar enquanto o terceiro esquadrão pegava os altares mais próximos do respawn. Então é uma parte bem importante da estratégia que vai ser mudada nessa próxima guerra. Agora, ao invés de ressuscitar no santuário que foi ocupado, você só vai poder ressuscitar na linha anterior do santuário que foi ocupado. Ou seja, se tá tendo uma linha diferente aqui e você só vai poder ressuscitar na linha anterior e depois avançar pra linha de frente. Isso aí foi feito pra tentar evitar o snowball, tentar dar uma chance do time que tá perdendo se reorganizar na linha de defesa e depois voltar pra retomar aquele santuário. E finalmente, quando o santuário for ocupado, ele vai receber um buff de imunidade por 3 minutos, ou seja... Ou seja, é uma chance de você capturar um santuário e se reorganizar na tua defesa sem ser rushado imediatamente logo depois de capturar o santuário. Podiam adicionar isso pra node war também, né? Uma imunidade de 3 minutos pro pino, depois você pega um pino. Mas aí eu já tô sonhando demais. Além disso, novas habilidades de comandante foram adicionadas. A nova habilidade é ressurreição designada. O líder da facção vai poder escolher o lugar que você vai ressuscitar. Por 5 minutos você vai ressuscitar naquele lugar, independente de estar ocupado ou não. Eu não entendi esse independente de estar ocupado ou não. Então... Talvez você vai poder ressuscitar num lugar mais avançado, tipo na front line. Eu não tenho certeza... Eu não tenho certeza de como exatamente vai funcionar, mas vai ter um tempo de espera de 20 minutos. E pelo que eu entendi... E pelo que eu entendi, vai ser uma skill importante pra você ir avançando as linhas, provavelmente. Tipo, você vai... Você quer capturar aquele santuário? Captura aquele santuário, coloca a skill de ressurreição lá. Todo mundo ressuscita lá por 5 minutos. E aí, 20 minutos depois, você captura outro santuário e vai avançando. É o que eu entendi, mais ou menos, da estratégia. Acho que a mudança que mais vai interessar, galera, é a mudança na recompensa. O que aconteceu é que, a partir de agora, a guild leader da Guerra das Roças vai ganhar uma recompensa maior que o terceiro esquadrão. No caso, a galera que tá na guild leader e ganhadora vai ganhar 3 BIM Barra de Ouro, 7 caixinhas de RNG, 300 CAFRA, 150 medalhas, 10 Fragmento de Devoreca e 7 Obtenção. A galera que tá no terceiro esquadrão, a galerinha dos Randon ali, vai ganhar só 2 BIM Barra de Ouro, 4 negócios e um pouco menos de cada recompensa também. 200 pedra CAFRA, 150 medalhas, não sei o que, não sei o que lá. Mas, a galera do terceiro esquadrão também vai ganhar o token por completar as missões. Ou seja, a recompensa da guild leader é naturalmente maior, porém, a galera do terceiro esquadrão pode formar uma recompensa ali no token, caso eles vão cumprindo as missões designadas pela guild leader. Então, eu espero que isso aí dê uma incentivada pra galera pegar mais guild leader pra ganhar mais recompensa e também pros terceiros esquadrão fazer mais missão pra pegar o token. É a mesma coisa, em caso de derrota, é um B, um B e alguma coisinha pra guild leader, acho que é um B 500 isso aqui. E só um B pro terceiro esquadrão. E a caixinha de RNG, ela tem as recompensas aqui, inclui acessórios de voreca. A caixinha da RNG inclui acessórios de voreca, inclui alguns cristalzinhos caros aqui, a Crádio Lucas, caixinha de barra de ouro, perfume, elixir, cafras e estilates de memória. É uma caixinha de RNG bem bufada, viu? Uma caixinha de RNG bem poderosa. A pior recompensa dela vai ser os perfumes, e ainda assim é uma recompensa boa. Como eu falei, cada missão bem sucedida da galera do terceiro esquadrão vai ganhar 10 fichas de Sílvia, e aqui tá a lista da recompensa da ficha de Sílvia. Você pode pegar essa caixinha de RNG por 50 fichas, também tem algumas mobílias, óleo da imortalidade, perfume da coragem, cafras, e a menor recompensa é um combustível de Marnia. Ou seja, cada missão que você completar ali por um combustível de Marnia é a menor recompensa, dá pra dizer que cada missão é um 100kk que você pega ali. Eles também bufaram a recompensa da Arena de Solar, e esse aqui é interessante, já que a temporada oficial da Arena de Solar voltou e tá bem movimentada agora, bastante gente fazendo. Vitória aumentou de 20 pra 30 tokens, empate aumentou de 10 pra 20, e derrota aumentou de 5 pra 15, mas... um buff bem expressivo na recompensa da Arena de Solar aí, pra quem gosta de farmar no PVP, tá aí uma opção boa. Eles também adicionaram algumas recompensas novas, e a mais interessante, essa aqui que dá pra pegar uma vez por semana, é a pegada da Floresta Forte, é aquele fragmento de floresta que usa pra fazer o... o tendão de baleia mais forte. Isso aqui vai ser o mais interessante pra mim, também dá pra pegar 5 tendão, 25 poção de tendão, mais alguns itens de... o fragmento de devoreca também dá pra pegar, alguns itens aqui de craft. Além das recompensas que já existiam antes aqui, que eram a que a gente já trocava antes, pelo perfume, pelos tendão mais fraquinha. Por último, uma mudança pequena é que a... nas Node War, eles mudaram que a partir de agora, os monstros vão despawnar do servidor da Node War, 10 minutos antes da Node, e vão re-spawnar 10 minutos depois da Node. Eles mudaram esse valor que era de 15, virou 10 minutos. Então, tá fixado aqui, 10 minutos antes de começar a Node, os monstros somem, 10 minutos depois de terminar a Node, os monstros voltam pro servidor de Node. Se não tiver nenhuma guild no Node, o que é difícil no sistema atual, mas se não tiver nenhuma guild no Node, ou se tiver só uma que vai ganhar de Snipe, então, os monstros não vão nem despawnar, eles vão só continuar vivos. Mas, tá feita essa mudança aqui, na Guerra de Base. As outras mudanças aqui, foram pequenas, o A e no Apertar R, tá mais rápido, e algumas mudanças no próprio Global Labs, no jeito de conseguir os itens do Global Labs, não é muita coisa. As mudanças principais eram essa, meio fraco o Labs de hoje, mas, ainda assim, bom ver umas mudanças no Doze, a classe nova é ganhando um pouco de buff na movimentação, e bem feliz por eles terem aumentado a recompensa dos modos de PVP, no caso Guerra das Rosas, e da Arena de Solar, e dar um incentivo pra galera fazer um PVPzinho a mais, e aí farmar um dinheiro no processo. Aquela história, obrigado por assistir o vídeo, deixa o like, comenta aí se esse vídeo te ajudou, se você tem alguma dúvida, se você tem algum pedido, panela, quero que você faça logo o guia do Doze, pelo amor de Deus, eu quero aprender a jogar o alto nível do PVP do Doze, eu já tô fazendo um bom PVP com o Doze, mas, aquela história, não dá pra aprender tudo sobre uma classe nova em 3 dias, por mais fácil que ela seja. E até a próxima, falou-se. E aí